Gente, do nada, vim parar aqui no aniversário de Guilherme, viu? A hora do festa ali, o palco tá lindo, viu? Do nada, tô perto de onde eu gosto, de doces e salgados. Gente, já baixaram o aniversário de Guilherme. Ai, minha delícia, antes de você ver. Mas eu vim aqui rapidinho de passado, hein, vida? Não, tá lindo. Nada, nada, tá lindo. E aí, Nuno, vou me dar força, eu tava, viu? Eu tô pedindo a comer, Gabriel. É, tudo. Eu tava. Ele ficou com melona, nem como direitos. Melona, nem como. Eita, melona. Eu tô trefeito aí, eu vou pegar de lá. Melona, te motivou. É, eu tô trefeito. Gente, eu não tô gravando muito, porque eu vim pra uma festa aqui e não tem sinal. Arranjei o Wi-Fi. Aí, eu tô sem sinal, por isso que eu não tô gravando muita coisa. Vim arranjar o Wi-Fi agora. Ela não para, ela não para. Eita. 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 Gente, eu ia tomar um quedão miserável, eu ia descendo as escadas, nem pisei, não sei nem como explicar como é que eu pisei o salto, meu salto cheguei entortou assim ó, porque ia tomar uma queda, sorte que Gabriel me segurou.